Olá pessoal, tudo bom com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui do canal Amigos da Eletrônica fazendo aí aquele vídeo bem pequenininho pra vocês, né? Dismistificando algumas coisas que às vezes você encontra por aí. Você tá na dúvida na internet, pessoal? Tá na dúvida de alguma coisa, né? Pessoal, eu já vi de cara aqui eu fiz seguir um vídeo que já tem aqui na internet vou até divulgar o canal do rapaz é até um pouco menor, mas a gente tem que ajudar, né? RS Assistência Técnica é esse canal aqui, tá? É um cara gente boa, né? Pelo jeito ele é sofredor como eu não gosto de fazer meus vídeos sofrendo muito agora quando eu coloco sofrendo aí eu pego do começo vou até o final, aí às vezes é uma hora duas horas, as pessoas não gostam mas quando eu não quero sofrer muito e já tem vídeo na internet, eu vou postar pra vocês aqui o que eu peguei aqui nesse capacitor aqui, ó nesse dois capacitor aqui, essa televisão tá sem som e eu ainda não testei ainda não eu vou ver junto com vocês e vou ver a dica do nosso amigo ali, da RS Assistência Técnica, tá? pessoal, é logo de cara pessoal, eu vou falar pra vocês que ele tem razão, né? eu tô pegando um capacitor de 100 microfarads que tá com 72, né? e o outro tá menor ainda, né? os dois então eu vou colocar aqui, né? vou dar uma pausa aqui vou colocar e vou botar na televisão lembrando que essa televisão tá sem som, tá pessoal? tá sem som não pega som, né? agora o outro capacitor só 25, tá pessoal? eu vou já trocar eles e correr pro abraço segundo nosso amigo pode você não ficar trocando esses outros capacitores procurando, trocando isso aí procurando medidas aqui e tal esquentando a cabecinha dos capacitores troca logo esses dois se resolver eu vou ficar muito contente com ele e esse vídeo vai simplificar um pouco pra vocês ser um pouco mais rápido então eu vou falar aqui pra vocês numa placa que tem muito capacitor de 100 você pode encontrar a placa boa aqui então você pode também comprar os capacitores se você tiver em estoque, tá bom? mas como é só dois eu vou procurar dos melhores e vou colocar e como eu não gosto de passar manteiga no bigole do gato muita firula, né pessoal? se já tem um vídeo na internet eu não vou ficar aqui procurando fazendo firula dizendo que eu achei e tal foi eu que descobri, não se já tem eu vou só comprovar pra dar mais dar mais aí pra vocês aí, ó uma uma vou fazer só com a mão é meio ruim dar mais pra vocês aí, ó faz isso mesmo que dá certo, tá? vou já soldar aqui tô sem o pedestal aqui calma aí, pessoal ó, a gente tá passando a dica pra gente não tá rodeando então, pessoal vai logo nesses dois capacitores e se eu for tô fazendo o que ele tá pedindo aí tá, pessoal? o que ele tá dizendo bora lá? vai logo nisso pode retirar retire e bote outro então bora lá vamos lá pessoal, não é eu eu tô passando o crédito pro nosso rapaz aí, né da RS Assistência Técnica Deus abençoe ele não é eu que achei esse curto mas eu quero andar rápido com esse concerto e eu também queria fazer também um vídeo mais rápido tá, pessoal? vou colocar aqui e bora ver se veio o áudio estourando como ele disse Deus abençoe, tá? pessoal, eu tenho tanta confiança na evidência no que o rapaz falou na evidência que eu tô falando que eu fui atrás e vi os capacitors esgotados que eu vou botar e vou fechar e vou botar os parafusos com fé em Jesus vai dar certo você acredita nisso? a gente ter fé é pela fé que a gente anda né, não? vamos lá e aí então, pessoal tá aí eu quero ver o Zé Ninguém falar que eu não troquei a placa né, vou fechar aqui o Zé Ninguém o Zé Ninguém eu cadê você, Zé Ninguém? o rapaz comentou lá no meu canal mas não sei o que tem uns incrédulos aí pessoal pessoal eu nem ia fazer não esse vídeo né, mas eu falei quer saber? vou fazer vou saber vou fazer vou fazer quer saber? vou fazer ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês que nem eu tava dizendo pra vocês eu não vou parar pra fazer vídeo pra ficar fazendo coisas que não, né? olha só o som já voltou? só alegria pessoal, eu tenho tanta fé que o dono chegou com essa televisão e eu nem liguei antes porque ele falou que não tinha som e eu fui lá no defeito quer dizer eu fui tudo pela fé olha aí, tá vendo? esse canal acho que ele não dá então se você tá com esse mesmo com esse mesmo televisor pessoal aí, ó com esse mesmo televisor já vou fechar tá aqui os parafusos, né? nem botei ainda, ó vou abrir aqui pra você ver nem coloquei ainda mas assim se o cliente já chega falando que não tem som é porque não tem som né? porque se o cliente chegar e falar assim pra mim ó o televisor é tá bom eu não ia trazer aqui na minha eletrônica então a gente tem que ter fé, né? tem que ter fé no defeito tem que ter fé muito obrigado meu amigo olha o canal dele aqui, ó muito obrigado ele bateu cabeça por mim e muitas das vezes eu bato cabeça aí pra vocês tem coisas aí que não tem no no YouTube, né? e eu vou aí bateu cabeça e vocês vão aí, ó ver já pega mastigadinho igual eu peguei mastigadinho do meu amigo aqui você entendeu? é só alegria, pessoal curte, compartilha nosso canal tamo junto, pessoal aquele abraço, né? domingão Deus abençoe a todos fiquem com Deus e é só alegria, pessoal só alegria e aí eu vou aí